Salve, salve rapaziada, muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite Seja bem vindo a mais um vídeo de hoje rapaziada, tô conversando pra vocês mais um videozinho aqui nesse canal Seguinte rapaziada, no vídeo de hoje, hoje eu tô trazendo pra vocês um vídeo mano, buscando, procurando lendas novas Estive conversando esses dias com um amigo meu aí de escola e ele me passou uma lenda nova Hoje eu tô bem distante da cidade de Leme, São Paulo, que é a cidade onde eu moro Rapaziada, vocês podem ver que eu tô num cenário aqui que é pouco conhecido pela população de Leme Que é pouco conhecido por vocês Hoje eu tô aqui num lugar aqui, pô, ele é muito longe de Leme mesmo, a gente tá de bicicleta aqui, mano Eu realmente estou muito cansado, esse cenário aqui que eu tô gravando pra vocês, ó É novo, ó, eu tô em cima de uma ponte, pô Eu acho que esse lugar aqui é pouco conhecido por vocês E rapaziada, eu ainda não sei a lenda que é Hoje tá comigo o Eduardo, né, e o Brian, que vai ser um novo cara que vai aparecer no canal Ele vai ser muito bem-vindo aqui no meu canal E rapaziada, eu vou dar uma entrevistada nele lá pra ele falar um pouco pra vocês do lugar, onde a gente tá, tá ligado? Porque é só ele que conhece Eu vou passar pra câmera da frente aqui, mano, e vou mostrar um pouquinho mais melhor pra vocês Esse lugar bacana, rapaziada Se vocês virem aqui nesse lugar, mano, vocês vão entender, mano, a paz que é você tá longe, sabe? Da sua casa, da sua cidade, entendeu? Mas é um lugar muito maravilhoso, demorou? Então eu vou passar aqui pra câmera da frente E é isso, deixa o like no vídeo Aí rapaziada, ó Olha que riozinho lindo, mano Cachoeira ali Nossa, mano, sensacional, mano Muito nervoso esse lugar Eu ainda não estou na lenda, tá rapaziada? Eu comecei a gravação aqui agora pro meu canal, pô Porque nesse lugar aqui, mano Nossa, eu achei muito foda começar a gravação aqui desse lugar pra vocês Meu Deus, mano Eu vou atrás dos meus amigos que eles estão ali, ó O Brian O novo integrante aqui do canal É um amigo de escola meu, o Eduardo Ixi, Eduardo Não sei Eu vou chegar mais perto dele ali, mano Pra começar a falar com ele, pô Manda salve aí pro canal Salve E aí, pô Qual que é o lugar mesmo que você vai estar levando nós hoje? Tipo o Açaí Sil Tipo o Açaí Sil? O Açaí Sil, eu acho que ele está abandonado Está abandonado? Mas... Tipo assim, fala pra eles o que é realmente o lugar assim Ah... Eu não sei não Você não sabe? Não Você é burro, cara Que loucura Mas, tipo, só se a gente ir lá então a gente já pode conhecer, né Se a gente ir lá, a gente já deve dar uma conhecida Onde que o Eduardo está, mano? O que que é aqui? O que que vocês estão fazendo? É rio aqui? É, uma cachoeirinha Uma cachoeirinha? Mas ele entrou aí? O que que tem pra ali? Ah, olha que bacana, velho Oferenda não Aonde? Tem macumba aqui? Credo, pô Mas tem como Eu quero gravar, tem como gravar? Acho que não, mano Hã? Não quebra, eu acho Não quebra Onde que está? Onde que está? Credo, os caras vêm fazendo macumba aqui Ixi, mano Ih, será que morreu alguém aqui? Não, não está de pena Se não está de pena Não está caído, assim Tipo, se alguém jogou Está maluco, mano? Olha ali também Olha lá, rapaziada Oferenda ali, ó Um vaso de flor, velho Caraca, mano O lugar aqui é? Tem, tem aqui Tem aqui, ó Tem, tem aqui Tem, parece que está recente, né Parece que está recente a marca de pé Minhoca Minhoca? Para pescar Ah O que é aquele ali no meio da pedra ali, ó O que é isso aí? O que é isso aí, Eduardo? Não vou aí não, mano Crelo, vamos vazar daqui Isso aqui não chega ao caso Vamos? Rapaziada, mano Eu vou ir lá no lugar agora Que a gente não chegou ainda Eu só decidi começar a gravação aqui Mesmo que eu achei foda esse lugar Quando nós chegar lá, pô Eu volto pra vocês Rapaziada, pessoal I give in to The lesser fight My body aches To be satisfied My weakness Comes and goes My weakness Comes and goes I'm reaching out For the easy high Rapaziada, mano Chegamos aqui no lugar O lugar aqui é bem longe de Leme Meu amigo disse que o Bruno Mosca Já veio fazer uma gravação aqui já Mas foi 4, 5 anos atrás E parece que na época eu tava abandonado aqui E acho que os caras veio aqui, pintou tudo, renovou Mas não sei, tá abandonado ainda, tá ligado? Os caras trancou aqui pra ninguém entrar Olha aí Eu acho que aqui é um negócio de água, sabe? Porra, mas Olha aqui, velho O lugar é top mesmo Eu acho que aqui é um reservatório de água É, ó Igual da Sae Silo Caraca, mano É tudo coisa de água Eu subi essa escadinha Ó Vocês querem ver uma mágica? Eu vou tá aqui Né? E eu vou aparecer lá Lá onde eles tão, hein? Então se liga, ó Cheguei, rapaziada Como eu disse pra vocês Os caras tão descendo Porque eles dizem que não tem nada aqui Mas Tem isso aqui Tem uma Sei lá O que que é isso aqui Rapaziada Isso é louco Vou descer aqui agora de novo Porque não valeu a pena Eu ter subido essa escadinha do cão Mano, eu tô morrendo, velho Minhas costas estão doendo Porque, pelo amor de Deus Pensando numa pedalada Eu tô fazendo um treinamento também Comecei a fazer calisteninha, rapaziada E eu tô com o corpo todo dolorido Isso é louco Pô Meu pai Eu tive que vir gravar esse lugar pra vocês aqui, pô Nossa senhora Esqueci que tinha mais degrau Ai Pô Tive que vir gravar esse lugar pra vocês O lugar aqui é a pancada, mano Vamos ver o que que é aqui Ah Memorial de Água Ricardo Landegraff Ah Olha só Longe de lendo esse negócio, hein Pô Tem alguma coisa aí, Braille? Não Será que nada tá aberto aqui? Não tem nada aberto, será? Água? Não, aberto, eu falo Ah, fechado Mas aqui tá cheio de água Fechado E a janela? Não abre? Aqui, ó Tá cheio de água É Aqui é uma coisa de água Cadê o Eduardo? Tem aqui, tem que tomar esse granal aí Isso é gostoso ficar, hein, pô Quem trabalhava aqui, acho que Olha Mas, mano, eu não sei se eu volto aqui de noite, tá ligado? Porque É uma caminhada Estremenda, sabe? E eu acho que se vir de carro não vai dar muito certo Porque você viu o jeito das ruas É apertada Olha ele, aquele ali é um motor, ó Nossa, tem um rato morto aqui, credo Olha o rato morto ali, ó Aí, menina Vocês que tem nojo de rato, ó Ah, não pega foco Sinto muito Nossa Credo, velho Olha, mano O lugar é grande mesmo E o lugar é bem longe mesmo de leme Rapaziada Quem veio aqui nesse lugar, mano Deixa um comentário aí abaixo Demorou, mano? Deixa um comentário aí abaixo Rapaziada Tô meio que errando no português aqui De falar no vídeo Porque, pô Vim de lá da minha casa até aqui Sem tomar um pingo de água, velho Tô cansado pra caramba Nossa senhora Mas aí, pô Faço de tudo pra fazer conteúdo pra vocês, pô Então, pô Desisti, não Tô cansado Mas não vou desistir, não Olha que arzinho gostoso Que bate aqui Pancado esse lugar, hein Pancado Hoje eu já vim até preparado Vim de calça Só não pus o sapato Porque Não quis Só vim de calça Porque se eu for tomar uma picada Pelo menos eu não vou Tomar nas pernas Igual no No vídeo passado Que eu tomei Mas bem que a Prefeitura de leme aqui Poderia Reativar esse local, né É um lugar bacana, mano Vamos lá, ó Observem a natureza Água, terra, ar Sai e sil É da Sai e sil esse lugar aqui Vai tá abandonado, velho Isto é paz Energia Olha os canão de água Ó A outra placa Isto é vida Saúde e felicidade Ó Ponte Vamos atravessar a ponte Ah, velho Mais escada, mano Vamos subir, então Bom, rapaziada Chegamos Vai subir essa escada chata De novo Mais placa aqui Bancos Semeia e cultiva E cola e cuide Olha Nossa, mano Que lugar incrível, mano Incrível mesmo Como que a prefeitura Do município de leme Foi deixar um lugar desse, velho Olha isso Lugar lindo demais, velho Subiu outra escada Chegamos aqui Em outra placa Isto é riqueza Progresso Desenvolvimento Caraca Nunca saberia que eu Que eu viria num lugar desse Ai Pousa o vídeo de novo, rapaziada Ai Que é uma caminhada Longa Mais uma outra placa Preserve sempre a natureza Está escrito aqui Primeira figueira Não sei o que significa isso O que é isso? Figueira Árvore Pô, louco Será que tem gente morando aí? O que que tem aí, Eduardo? Pega aí Vamos passar daqui, mano Cadê? É uma casa Olha esses caras Esse cara fez uma casa Aqui, rapaziada Vamos vazar daqui, mano É meio arriscado, hein Parece que ainda não está sozinho aqui É, sozinho Não está, hein Fogueira, ó Fogueira? É, tem gente morando aqui, mano Olha, mijaram na garrafa aí, ó Vamos embora daqui, Brian Você é louco Rapaziada Vou pausar o vídeo aqui de novo Já já eu volto Rapaziada, mano Se esse vídeo aqui Bater uma meta, mano Assim, rapaziada Eu não sou de pedir meta Em nenhum vídeo, mano Não sou de pedir meta Em nenhum vídeo Mas se esse vídeo bater a meta De 73 likes Eu venho aqui, mano Com minha equipe Durante a noite, rapaziada Eu venho aqui de noite Com minha equipe, rapaziada Eu passo O desaforo que for pra chegar aqui Eu passo por chuva Passo por isso Passo por aquilo Porque vocês sabem Que eu sou louco De fazer isso por vocês Vocês sabem Mas, rapaziada Eu não sou de pedir meta De like no vídeo Mas se esse vídeo aqui mesmo Bater 73 likes Vocês vão ver Eu vindo aqui nesse lugar De noite, hein Então, rapaziada Vocês querem que eu venha aqui De noite? Compartilha esse vídeo aqui, mano Compartilha esse vídeo aqui, mano E se inscreve no canal aqui Demorou, mano Bom, rapaziada Eu vou ficando por aqui Vou deixar esse vídeo por aqui Lembre-se aí Que eu não sou de pedir meta Nos vídeos, mano Eu não sou de pedir meta Nos vídeos Se vocês querem que eu entre aqui De noite, mano Deixa 73 likes aqui nesse vídeo E compartilha ele, pô Pra quanto mais pessoas Vocês compartilhar Mais like elas dão Demorou? Vocês querem que eu entre aqui De noite, pô Eu entro Mas com a meta que eu pedi Sabe que eu não sou de pedir meta Mas, enfim, rapaziada Eu vou ficando por aqui, mano Eu espero que vocês Tenham gostado desse vídeo aqui, mano Na dúvida aí Faça o que te faz Feliz Demorou, mano Então, mano Vou ficando por aqui Valeu, falou Até uma próxima E fui E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri